Fala aí gurias e gurias massa do YouTube aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017 E hoje e dessa vez eu vou ensinar vocês a instalar a melhor narração de todos, todos os fucking tempos Que é a narração do John Kabira, a narração japonesa que mano, ecoou por muitos e muitos anos aí Nos tempos de Winning Eleven, no Playstation 1, Playstation 2, cara aquela narração era sensacional Nunca deveria ter saído do PES, na verdade essa narração continua, só que ela só é lançada para o Wing Eleven Que o Wing Eleven é o mesmo jogo que o PES, só que o Wing Eleven só é lançado para o Japão Ou então o nome ficou lá, o Wing Eleven e o PES veio para cá, isso é coisa de japonês Isso acontece também com Resident Evil e também acontece com Bill Hazard, que é a mesma coisa do Resident Evil E tem vários outros jogos também que tem esse nome para o ocidente e nome para o oriente, né Mas enfim, como é que vocês vão instalar e baixar essa narração? Bom, primeira coisa, essa narração, talvez ainda tenha algum call name que esteja diferente ou errado Mas eu acho que quase nada, cara, porque basicamente tudo que funciona no PES 2016 está funcionando no PES 2017 E essa narração foi extraída originalmente do Wing Eleven em 2016, né Então você tem aqui PES 2016, Japanese Commentary convertido para PC, né E por esse cara aqui, ou seja, ele pegou do game original, que foi o PES 2016, Wing Eleven em 2016 E aí você vai ter essa CPK e é só você colocar dentro da pasta data e já era, beleza? Eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui, ó, tem 750 MB, vocês vão fazer o download gratuito aqui de boa Depois que você baixar isso aqui, você vai pegar esse arquivo que baixou aqui a CPK Daí você vai vir aqui na pasta data e você vai jogar o arquivo aqui É esse arquivo aqui, ó, DT43JPN, que é a narração japonesa E o DT41JPN, que também faz parte da narração japonesa Um é narração e o outro, se eu não me engano, é texto Mas acho que um ou outro complementa, o outro tem sempre dois Então eu tenho a brasileira aqui do Milton Leite e a japonesa do John Karira Eu vou entrar no jogo agora e vou mostrar para vocês como é que está a narração Bom, para você selecionar a narração, você vai vir aqui em configuração do sistema Você vai entrar aqui no configuração de idioma E você vai selecionar isso daqui, que são esses rabiscos aqui, ó Quem é japonês aí entende, deve estar escrito ali em japonês, né? O português, é, deve estar português no Brasil, então deve ser japonês Então é isso aí, selecionamos ali o idioma E agora a gente vai entrar numa partida e testar para ver se está bacana Vou colocar uma partida aqui entre Barcelona e Real Madrid Do jeito que está aqui, eu vou colocar no estádio, pode ser o estádio do Murumba? Estádio da Virabilmiro, pode ser a Virabilmiro? Opa, cidade, é um monumental Vamos deixar esse aqui, dia virão E vamos que vamos Olha essa narração Puta, mano, isso aqui é bom demais, grisada John Kabiraha Olha isso, mano, isso aqui é nostalgia demais, cara Dá nem vontade de falar, velho, deixar o cara narrar sozinho, mano É por isso que eu falo, mano Não tem como, olha essa qualidade gráfica que a gente já conseguiu, velho Olha essa coisa de colocar narração Mano, mano, PC não tem como, velho É um bagulho, cara, é surreal, velho Surreal, velho Pés de PC, mano, se fosse Next Gen Eu acho que, mano, não tem como, grisada Eu não sou fanboy de PC, mas, mano Depois que eu migrei para jogar no PC Fazem oito anos que eu só jogo no PC, mano Não tem como, cara É tipo, é anos luz à frente dos consoles, velho Você consegue fazer o seu jogo, entendeu Você consegue praticamente criar o seu jogo, cara É, olha só isso, cara É insano, velho É insano, insano Olha o cara falando os nomes, velho Olha isso Olha isso Caralho Olha o cara falando Certinho, certinho Olha a qualidade gráfica, grisada Aqui a gente já consegue, hein, cara Olha isso, velho É insano demais, velho Vamos para alguns lances aí, grisada Vamos para alguns lances Olha os treinadores se mexendo lá O pet que eu ensinei para vocês lá atrás ali, ó Os treinadores se mexendo ali Andando, né É isso aí, velho Qualidade do gramado já está, tipo Outro nível, velho Está, tipo, mano Isso é louco, velho Vou deixar os caras fazerem um gol para ver Aff, mano Muito top, mano Você está doido, cara Olha isso, velho Muito bacana Deixei o Cristiano Ronaldo fazer o gol ali Só para a gente ver Como que funciona a narração Cara, essa narração aqui vai Predominar aqui no Nas nossas séries Nas nossas séries aqui, cara Vai predominar nas nossas séries aqui, velho Olha isso, velho Olha a emoção que o cara passa narrando, velho Tipo, vibrando Nossa, mano É muito insano, velho Grisada, baixa essa narração aí Instala Mano, já deixa o seu likezão aí, velho Já deixa o seu like Deixa o seu comentário aí A gente vai fazer um gol agora, ó Um De primeira Caraca, velho Já deixa o seu likezão Já deixa o seu likezão Que valeu, hein Grisada Vale, hein Você está jogando no PC, mano Já pode começar a instalar isso aí Que, mano Menos de uma semana E o jogo já está, tipo Insano Insano, velho Vou deixar os caras fazer outro gol Pra ver como é que vai ser Fazer um pênalti aqui Bom, é isso aí, Grisada Deu pra ver já A narração, né Vamos lá Vai, faz outro gol Nossa senhora Vamos, vamos Vamos, vamos É outra pegada, né É outra pegada, né Bom, é isso aí Então, se você curtiu a ideia Ou a ideia, ó Se você curtiu Essa narração E você curtiu aí, né Eu falar pra você Que você também pode voltar A ter a narração japonesa no game Mano, deixa o seu like aí E deixa o seu comentário, Grisada Mano, like ajuda demais E foi top esse vídeo, hein Então, é isso aí, Grisada Eu vou ficar nessa aqui Espero que vocês se divirtam muito E a gente se divirta muito também Com essa narração, né Belezinha Eu vou ficar nisso aqui Abração Fui Life is good